What's up everybody, Professor Willy aqui. Hoje à noite estamos aqui para a nossa live stream de cada segunda-feira, 9 horas da noite, horário de Brasília. Alguma coisa especial acontecendo hoje, como vocês podem ver, o título do vídeo de hoje, nós estamos falando hoje da primeira apostila que eu não ia disponibilizar online até terminarmos, o plano era para esperar até nos terminarmos todas as 30 lições que fazem parte dessa primeira apostila, mas tinha muita gente pedindo, muita gente pedindo e finalmente tinha algumas pessoas de fora do Brasil, pessoas que estão morando nos Estados Unidos e outros lugares que pediram para ter, para disponibilizar, ao invés de pagar 70 reais para ter a apostila mandada pelo correio, eles queriam um jeito para poder baixar e sem ser injusto para nossos alunos aqui e injustos para as pessoas que já compraram a apostila, como o Nisse que acabou de chegar, Hi Nisse, a Jurandji também já comprou, tem várias pessoas que já compraram, então eu acabei, eu me atrasei alguns segundos porque eu acabei de colocar no Amazon, então vocês podem, disse que leva até 72 horas para estar pronto o livro no Amazon, mas vai estar disponível lá para vocês comprarem e baixar, então parabéns para as pessoas que pegaram no meu pé, as pessoas que queriam tanto ter a apostila, então o que eu vou fazer hoje, vou começar mostrando, essa é, nós temos uma nova capa, uma nova capa que nós colocamos, não é essa, essa é a velha capa, como pode ver, a velha logomarca, aqui é a nova logomarca, então a capa está totalmente nova, eu tentei imprimir, mas não deu certo na hora, mas vocês vão poder ver lá, então eu vou falar um pouco sobre, vou baixar um pouquinho aqui para, opa, para ficar mais fácil, quase caiu, Ok, então, essa apostila, eu comecei a escrever há três anos atrás e tem uma introdução aqui e lá e nós começamos, vocês que já assistiram, nós temos a guia de fonologia, O guia de fonologia é também, a aula que eu dou de guia de fonologia, está disponível no canal, você pode fazer uma busca para esses English, pronúncia, esses English, guia de fonologia, guia de pronúncia, qualquer coisa assim e você vai ver a aula que eu dou sobre esse guia que nós fazemos, nós trabalhamos tudo, tudo isso, falamos de consoantes, falamos de vogais e a importância, algumas das diferenças entre as vogais e as consoantes em inglês e português e também naquele vídeo eu disponibilizo esse guia, só a guia está disponível grátis lá e isso também está incluso na apostila, então, quando você baixar a sua apostila, você já pode ir lá para essa aula de pronúncia e já começar a trabalhar, como eu falei, tem uma sessão, hello Valkyrie Wilson, que bom que você está juntando-se à nossa live, já deu seu like, amou? Não esquece de dar seu like, daí tem algumas coisas aqui, eu sei que acho que está virado para vocês, mas a letra, o som de A, de A, de I, falamos disso, de tudo isso, também falamos do R em inglês e em português, e daí depois disso nós temos o diagnóstico, o diagnóstico de estilo de aprendizagem, daí nesse diagnóstico você vai ver se você é alguém que aprende mais por ouvir, alguém que vai aprender mais por ver, ou se você é uma pessoa sinestésica, onde você pode aprender movimento, como vocês podem ver, quando eu faço uma live, eu fico assim, fazendo assim, quando eu falo no telefone, uma ligação muito longa com minha família lá nos Estados Unidos, daí eu fico falando muito, eu mexo, eu fico rodando a casa, faço tudo isso, não consigo ficar em um lugar só. Então, aqui nós temos a lição 1, vocês que já assistiram algumas das aulas que nós temos aqui no YouTube, sabem que nós começamos com o áudio, daí o áudio está escrito aqui, então nós fazemos esse áudio três vezes. Você pode ouvir a primeira vez, a segunda vez olhar aqui, e aqui tem o guia, por isso que é a importância do guia de fonologia, porque aqui tem o guia que eu desenvolvi, não só com sons que são apenas o jeito que estão escritos no alfabeto fonético internacional, mas jeitos que são mais portuguesados, para ajudar as pessoas que são brasileiros, que já falam português, com os sons, para fazer alguns símbolos que são mais parecidos com o português. Tem alguns sons como o TH, como eu falo no guia, vocês que vão agora assistir o guia, vão ver que eu falo do TH. Tem símbolos para sons como o TH, que são sons que não tem em português, então eu tive que usar o alfabeto fonético internacional, mas a maioria do tempo eu procurei fazer um jeito para simplificar para os brasileiros, tá bom? Então, daí assim, tem 30 lições, depois de cada 5 lições, tem, vou achar aqui, nós temos a revisão, onde você vai se testando, traduzindo as frases, fazendo frases, e daí essas revisões. Então, é simples, mas é complexo. Simples, mas complexo. Não, é completo, é simples, mas completo, e é exatamente o que você precisa para melhorar o seu inglês assistindo os vídeos aqui no YouTube. Então, custa 70 reais, vai custar 70 reais lá no Amazon, como custa aqui na escola, para nossos alunos que são presenciais, e eu decidi, ao invés de cobrar para as aulas, eu vou deixar as aulas no YouTube e nos vamos cobrar pela apostila, tá? Então, vai ter essa versão que vai ser, como eu falei, 70 reais, e daí eu vou fazer outra apostila que vai ter as respostas. E isso vai ser 30 reais. Então, vai ser 100 reais para pegar a apostila com as questões e a apostila com as respostas. E vão ser, essa outra também vai ser disponível no Amazon. Então, vamos ver. Então, muito obrigado às pessoas que estão aqui, que vieram para ver como é que está acontecendo com essa apostila. Vamos ver as suas perguntas, o que vocês querem saber sobre a apostila. Vamos ver, tem muitos comentários, muito bom. Então, Brazilian from America chegou. What's up, Lion Games? Leopoldo, Márcio, hello, how are you? Nisse is here, Jordan G is here, Jose is here. Leopoldo, congratulations, very happy, thank you, Leopoldo. Na verdade, Valkyria, você ainda está aqui, porque Valkyria trabalhou hoje, e acho que sexta-feira ela trabalhou o dia inteiro nessa coisa, porque deu muitos problemas de formatação. Então, eu quero agradecer o meu amor, principalmente se ela ainda estiver aqui, mas provavelmente ela voltou para a Netflix. Mas eu quero agradecê-la, porque ela trabalhou bastante. Eu escrevi, eu passei mais de cem horas escrevendo a apostila, mas hoje ela trabalhou o dia inteiro numa coisa que é tão chata, mas tão chata que eu deixei para ela, porque eu não aguento mais. Mas estava dando problema após problema, após problema. Cada vez que ela achava que tinha terminado, deu mais problema. Ela terminou há, acho que, uma hora e meia só que ela terminou, e agora vai ser disponível no Amazon entre 72 horas. Então, quem mais? Good evening, teacher William, back in the best English class. Thanks, André, thanks for saying so. Marcos, hi, teacher, good night. Hi, Marcos Moro Santos. Raquel, good evening. Francisco Fábio de Souza Souza, how are you? Good to see you. Aberlando, congrats, thank you very much. Boa noite, pessoal, de Marcos. Já falei com o Valkyria. Elaine, chegou. Joel, chegou. Perdi algo, não muito. Good evening, Angelo. Eber, how are you? Good to see you. Leopoldo, dizendo starting now. Sou novo no canal, comecei a aula para iniciar antes esse fim de semana. Que bom, então seja bem-vindo. Você está no lugar certo. E agora você pode comprar e baixar a sua apostila começando nos próximos três dias. Então, muito bem. Good evening to everybody from Angelo. Yes, yes, Albie. My wife is watching. Marcos está muito contente. Muito obrigado. Que bom que está gostando das aulas. Vai na fé, Marcos. As aulas são very good. Thanks, Leopoldo. Muito boa noite, professor. É uma grande honra em revê-lo aqui novamente. Já dei um like. Obrigado. Todo mundo, se todo mundo pudesse dar um like, nós quebramos todos os nossos recordes. Acho que foram 70 likes. 72, se não me engano, antes do final da última live stream na última segunda-feira. Então, vamos tentar quebrar isso. Vamos dando likes por aí. Regina, boa noite, quero. Vai estar disponível para você, Regina. E para todo mundo. Muito boas as aulas. Parabéns, professor Willie. Obrigado. Tive um probleminha com o meu aparelho. Senti muito falta nessas aulas. Oh, Mari's back. Good to see you, Mari. Marcos, obrigado, Leopoldo. Como faço para comprar? Então, Regina vai estar no Amazon nas próximas 72 horas. Então, quando você buscar o título, lá é ACET, curso de inglês de conversação em português. O título em si é ACET, se não me engano, é ACET Workbook 1. ACET Workbook 1 e o subtítulo é ACET, curso de inglês de conversação em português. Então, esse vai ser o título. Se você procurar Willie Wilson, meu sobrenome é Wilson, se você colocar Willie Wilson como autor, autor, que bom, que legal. Daí você provavelmente vai achar também. O que mais? Oh, eu estou já no baixo. Ok. Hi, Sandra. How are you? Boa noite. Primeira aula. Já deixei um like. Obrigado, Valeria. Seja bem-vindo, Valeria. Sandra, quer comprar? Então, vai lá nos próximos... Não nos próximos. Podia esperar depois de 72 horas, mas de acordo com a mensagem que eu recebi do Amazon, vai levar 72 horas no máximo. Josi, é um idioma muito bonito, mas aprender não é muito meu porte, prefiro assistir as suas aulas, que são ótimas. Tens, Josi, mas não desista, nunca desista. Gesiel, new here. Seja bem-vinda, Gesiel. Você está no lugar certo. Eliane está aqui. Francisco está com saudade das suas aulas. Como é que está o pé dele? Como é que ele está indo? Estou orando por ele. Eliane, hello, my friend. How are you? Quantas páginas? Boa pergunta, Albert Lando. Páginas são 112. 112 páginas e tem uma revisão depois de cada cinco lições. Tem uma revisão depois de cada cinco lições. E eu acho que o que eu vou fazer é eu vou começar a fazer vídeos de revisão que vai ser exatamente para essas revisões que estão aqui na apostila. As revisões eu escrevi originalmente para a sala de aula. Então, são mais baseados nisso, mas eu vou arrumar um jeito de fazer uns vídeos para as pessoas que compram para poderem fazer as revisões de um jeito um pouquinho diferente do que nós usamos aqui na escola. Mas eu vou já arrumando isso. Mas boa pergunta. Obrigado, Elby. Hello, Wilton. How are you? Perdi muito na live? Não? Não perdeu. Ângelo, dear teacher, como dizer em inglês? Eu não dou a mínima. Sem usar palavrão, pois já é uma expressão em inglês que tem palavrão. Tem algumas pessoas, o som que Coruja faz, nós chamamos de hoot. Daí tem algumas pessoas que trocam a palavra que você sabe que pode ir lá por I don't give a hoot, I don't give a crap. Crap é outro jeito que nós usamos para não falar aquela palavrão. Então, tem esses jeitos que pode usar para... Ou simplesmente, I don't care. André, I teach you, Wilton. Primeiramente, parabéns pelo material e pelo trabalho. Que sei, com certeza, serão interessantes e úteis. Congrats. Thanks, André. Sempre coisas boas do André. Valeu, cara. Segue internado. Amanhã saberemos melhor após a visita do médico. Vamos continuar a orar por ele. E você, professor, essa apostila começa de que? Que aula, até que aula, não consegui ouvir o começo, porque a live está congelando muito. Então, é da lição... Primeira lição até a lição 30. Primeira lição até a lição 30. 30 lições. E daí, depois disso, nós vamos trabalhar e muito na segunda apostila, que precisamos melhorar antes de colocar para vender no Amazon. Uma dúvida. Ouvir um lutador de MMA dizer knock him out, isso não poderia ser knock him, não seria o mesmo? Não. To knock out é quando você ganha. Quando você... Ele fica... Geralmente, quando nós falamos de boxing. Quando nós falamos de boxing, o cara fica no chão por... Contra até 10, isso é um knock out. É um termo de boxing e também de MMA. Knock him out quer dizer que é diferente do MMA, porque daí ele vai ficar... Não vai ficar consciente, mas vai... Não é como o boxing, onde só há até 10, mas quando ele desiste ou não está... Quase não está respirando. Suas aulas são ótimas. Thank you, Mark Enio. Seja bem-vindo. Marcos, teacher, como responder a pergunta WhatsApp? Boa pergunta. WhatsApp não é como você está. Então, se você falar fine, só é muito estranho. Então, WhatsApp... Nós temos duas respostas que nós mais usamos para WhatsApp. Nós usamos mais nothing, nada, ou not much, não muito. Porque a pergunta é, o que está acontecendo? Você pode falar, nada está acontecendo. Ou não muito. Ou tem aquela pessoa que vai e fala da vida inteira e você pensa, não, eu só estava cumprimentando mesmo, não queria a sua história de vida completa. Cheguei, o senhor estava falando da apostila. Yep, é isso. Thank you, you're welcome, Angelo. How wonderful teacher. Thanks, Marcio. Marcos, not much. Ou iniciar a resposta. Ou iniciar a resposta. Não entendi. Willie, você já usou o Dropbox para o envio do material? É muito... Não, nunca usei. E eu prefiro alguma coisa bem controlada como o Amazon. Porque eles têm um sistema lá onde eles podem pegar o dinheiro e fazer tudo. E eu quero evitar essa coisa de dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro entrando, baixando. E aí fica meio perdido. Nós já temos tantas coisas para cuidar com os alunos e mensalidades e essas coisas. Que eu queria alguma coisa controlada que seja fora da escola. Emerson, hi, how are you? Acho que é a primeira vez. Seja bem-vindo. Thank you pela resposta sobre a apostila. You're welcome. Professor, qual é a diferença entre avoid e... Você quer dizer stave off. Stave off seria a terceira pessoa singular. Então, stave off é tipo você... Você causa a coisa não chegar. Ok? So, stave off não é só evitar, mas você faz alguma coisa ativamente para não deixar alguma coisa acontecer. Então, são usados a maioria do tempo como sinônimos, mas se haver uma diferença, a diferença é essa. Que quando você fala avoid, você evita completamente. Agora, stave off, você faz alguma coisa para algum perigo, alguma coisa ruim não acontecer contigo. Então, é mais uma ação ativa do que simplesmente evitar completamente. Ok? Mas, pode usar, muitas vezes são usados em muitas situações. Você pode usar evitar, evitar, evitar ou você pode falar Marcelo. Ou você pode usar stave off. Ok, é mesmo, diz Francisco Fábio de Souza Souza. Nisse, em quais mais situações se usa keep além de manter-se? Tem vários phrasal verbs. Vamos ver, Marcelo, me ajuda. Por why is your English so good? Marcelo wants to know why my English is so good. Porque eu tive um professor, o nome dele é Marcelo, que me ensinou muita coisa enquanto trabalhava comigo. É por isso o inglês do Marcelo. Então, vamos lá, Marcelo, me ajude aqui. Mostra a sua capacidade. Vamos falar alguns usos de keep, além de manter-se. So, keep quiet. Nós temos phrasal verb keep quiet. Fique calado, fique quieto. Keep back. Fique afastado. Vamos lá, Marcelo. Estou esperando você, cara. Keep away. Yeah, good. Keep away. Fique longe. Fique afastado. Keep back. Keep away. Keep up. Keep up é quando você está falando keep up. Fique comigo. Ou seja, não fique para trás. Fique comigo. Fique em dia. Fique comigo. Keep from doing something. Muito bem, Marcelo. Keep from doing something. É quando você não vai fazer alguma coisa. So, você pode, até podia ser usado como evitar. Como nós estávamos falando de avoid. Pode ser uma phrasal verb usado para avoid. Muito bem. Let's see. Keep up, keep back, keep away. Keep from doing something. Keep off the grass. Muito bem, André. Keep off the grass. So, keep off pode ser não entre, fique fora. Por exemplo, keep off the grass, fique fora do gramado. André, showing up. Nice job, André. Keep to something, like stay in the limits of a place. So, keep to something pode ser continuar com alguma coisa que você está fazendo. Ou, por exemplo, keep to English, keep to studying English. É quando você continua fazendo assim. Very good. Keep on. Continuar. Anselmo. Muito bem. Keep moving. Com a tradução correta. Keep moving. É continue mexendo. Ou indo, continue indo. Seria keep moving. Very good. Raquel is here. Hi, Raquel. Perdi algumas aqui antes. Francisco, Willi, como vai ser depois da compra do material? As aulas continuam? Ou vai começar do começo da apostila? Então, as aulas que já estão lá, lição 1 à lição 16 está lá. Estou escrevendo agora 17 e vou colocar até a lição 30 lá. Então, vai ter as videoaulas para todas essas junto com os áudios. Então, não sei se essa foi a sua pergunta, mas vai estar disponível no canal. Qual é a diferença entre happen e takes place? Acho que takes place é mais formal. Seria... São sinônimos. Mas me parece. Se você usar what happened or what took place, took place, seria... Me parece bem mais formal. Professor, qual é a pronúncia de bread e bridge? So, we have bread, pão, bread e bridge, bridge, pont. Então, breh, e, 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 e e, 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 e. E acento bread e bridge. Bridge é aquele I, I de it e is, bridge. Boa pergunta. Que mais que nós temos? Acho que deve ter mais keeps coming in. Hello, teacher. Very good explanation. Thank you, George. Thank you very much. Valeria chegou nossa, quanto pior que o verbo get tenho muito para aprender nisso e nada existe, é isso aí gente, o Marcelo acabou de fazer acho que foi o que, uma hora e meia duas horas atrás eu estava assistindo a live que ele fez foi muito bom com get, se lembra que nós começamos eu fiz um I appeared no primeiro vídeo de get e nós temos um vídeo aqui e tem um vídeo no canal dele, ele fez uma explicação muito bom de gotcha, isso aí exatamente, gotcha e got you foi muito bom mas não perdeu, né Elaine porque ainda está lá então se você não assistiu a live de hoje foi muito bom porque foi alguma coisa muito útil o jeito que é falado não só got ele explica melhor, ele explicou muito bem então não só got you mas got you gotcha e o jeito que são usados então foi muito bom não perca essa aula vai lá depois dessa live stream para o canal dele e assista mais uma aula muito boa do Marcelo eu estou esperando essa do aquário eu estou esperando ansiosamente essa aula esse vlog que ele fez lá no aquário gostei muito do Fenway Park porque é um dos lugares que eu quero visitar antes de morrer porque eu assisti já assisti vários jogos meu time de Seattle já visitou aquele lugar histórico muito jogou lá muito ganhou acho que perdeu mais do que ganhou mas é um estádio histórico então também não perca esse vídeo que ele fez esse vlog lá então tem mais perguntas vamos lá se não pode ser qualquer pergunta sobre a apostila pode ser sobre tem mais uma coisa que eu ia falar promoção é o seguinte gente professor se e se tem a mesma pronúncia sim viu o que eu fiz lá se e se I see the sea mesma coisa eu estou vendo ou eu vejo o mar I see the sea então my first time I come from Feira de Santana, Bahia congratulations an excellent life thank you, Jorge thank you very much I knew you'd see it I knew you'd get that you got it got it ok so eu vou fazer o seguinte eu vou assim que terminar essa live so o custo da apostila vai ser como eu falei setenta reais lá no canal não é lá no canal lá no Amazon setenta reais para nossos alunos aqui eu vou fazer o seguinte eu vou atualmente é dezenove dólares se você comprar no Patreon Patreon é um é um jeito que você pode pagar e também você pode nos apoiar e continuar com o seu apoio tem várias pessoas nos apoiando assim porque gostam do material e e querem continuar nos apoiando então eu vou baixar para quinze dólares alguém faça lá quinze dólares em reais quanto é e o que você ganha no canal no site do Patreon é que você não só ganha a apostila mas nós fazemos eu faço uma ligação por Skype depois de cada cinco lições para fazer pessoalmente essa essa revisão contigo então depois da quinta lição faço a revisão contigo depois da décima lição faço a revisão contigo cada cinco em cinco até a trigésima lição junto com isso você ganha em média uns cinquenta reais obrigado Edgar então não só isso que você vai ganhar depois de cada cinco lições mas também você vai ganhar entrada em nosso Google Classroom que é a sala de aula turma que eu criei que tem todas as lições lá o link direto para para o YouTube tem os áudios lá que você pode ouvir que estão no soundcloud .com e também tem as respostas então você não vai ter depois ter que comprar a segunda apostila que vai ser a apostila das respostas então eu vou baixar eu estou fazendo isso eu quero ver o resultado eu vou fazer isso por uma semana até a segunda feira que vem até depois da live da segunda feira que vem eu vou deixar assim para as pessoas que estão esperando não só ter o pdf da apostila poder baixar a apostila mas estão esperando para dar um up no seu inglês eu vou fazer então o custo não vai ser 70 reais agora lembrando no Amazon você por 70 reais você ganha a apostila mas não tem essa coisa de eu ligar para você fazer essa prática ele leva mais ou menos meia hora de revisão de cada cinco lições e também não ganha entrada para o Google Classroom então é alguma coisa muito boa essa promoção e daí então o lugar o site onde você pode fazer isso é Patreon P-A-T-R-E-O-N .com barra Aces English Online Aces English Online onde você pode ganhar e também eu coloco vou colocar na décima sétima lição eu vou colocar no final o nome de cada pessoa que está nos apoiando então você pode colocar o seu nome lá e se quiser posso colocar o seu Instagram se tiver um canal do YouTube qualquer coisa que você quer colocar lá eu vou colocar para te ajudar também então muito obrigado por todo mundo que que pediram para ter apostila agora está disponível Teacher I don't buy the apostila because I don't have money to pay the net laugh out loud ok 15 dólares ok Teacher what's the difference between the words jog and race so jog é correr mas é se é Marcel obrigado por compara-se Marcel jog é quando você corre mas não é de corrida você corre para fazer exercício geralmente é mais lento e não é para ganhar uma corrida agora quando você fala de race race é corrida para ganhar você quer ganhar o primeiro lugar então isso é race também nós temos run a diferença entre jog excuse me a diferença entre jog e run run é qualquer tipo de corrida mas jog é especificamente aquele que pode ser mais lento é para exercício talvez você faz com com alguém que você goste e run pode ser correndo de alguém que você não goste na verdade podia ser e race é para ganhar boa pergunta Marcos professor tenho planos para me mudar para os Estados Unidos daqui a um tempo acho que uns dois anos então muito bem então já começa agora se preparar financeiramente se preparar com seu inglês o mais que você aprende aqui mais vai facilitar a sua ida como provavelmente você já sabe mas só reforçando isso quanto tempo de aula o senhor acha que deve ter para estar no nível ok então essa é alguma coisa que muitas pessoas perguntam mas tem três coisas importantes eu nunca digo você precisa de x horas precisa de x aulas porque tem três coisas na minha teoria de aprendizagem de linguagem é que você precisa saber três coisas para saber porque cada pessoa é diferente primeiro o nível atual eu teria que saber onde você está agora para ver onde você precisa ir segunda coisa é que tem que saber o seu talento cada pessoa tem um talento de aprender inglês como nós temos para jogar bola como tem para cantar como tem para tocar piano todas essas coisas tem um nível de talento e realmente tem pessoas com zero talento e tem pessoas com muito talento então essa é a segunda coisa terceira coisa a sua força de vontade e sua capacidade de focar e fazer porque eu já o que aconteceu quando eu comecei a dar aula no Brasil a pessoa vinha e falava quanto tempo que eu lembro daí eu falava alguma coisa que eu achava na época e a pessoa não fazia quase nada só vinha para a aula mas não estudava fora e passou o prazo e a pessoa mas eu não aprendi então o que aconteceu foi essa pessoa não se esforçou o talento não estava autossuficiente para não tiver que se esforçar e não deu certo então sem saber dessas três coisas de você eu não eu não nunca digo que precisa de x horas ou x aulas ou tempo x porque cada pessoa é diferente eu teria que saber essas três coisas para saber para te dizer na verdade não vou desistir não Marcelo e Willi Deus é mais se vocês me animam melhores teachers valeu cada um aprende de uma forma é verdade teacher thanks Raquel ok então vai ser isso por hoje muito obrigado por estar aqui não esquece nos próximos 72 horas vai estar disponível no Amazon lá no Patreon já pode fazer agora está o que vai acontecer eu vou mandar para você e você já eu já vou colocar você dentro do grupo do Google Classroom onde você vai ter vai ter acesso para as respostas e também pode pode conversar entre outros entre si na verdade antes do que receber next live amanhã vai ser 21 horas vai ser outra live em inglês e também eu provavelmente vou fazer na sexta-feira estou planejando fazer na sexta-feira novamente como eu como eu fiz na sexta-feira passada então em português a próxima vai ser sexta-feira amanhã vai ser em inglês com minhas alunas que sempre é eu sempre gosto sempre divertido professor eu comprando a postilha pelo Patreon tenho que baixar no próprio site não você vai comprar eu vou receber a mensagem que você comprou daí eu vou mandar direto para você tá bom e já vai junto com isso vai ter mais acesso comigo se quiser nos apoiar no máximo e também ter um acompanhamento maior tem um pacote lá no Patreon que é mais ou menos 110 reais onde você entra no grupo fechado de Facebook onde você entra no grupo fechado do WhatsApp e onde eu faço as aulas contigo e eu posso conversar mais sobre isso na próxima live em português então good night Eliane good night Nisi good night Raquel you're the best thanks querida Margarida você também é a máxima Angelo see you this Friday you rock thanks Angelo thanks teacher good night goodbye thank you Gisiel volte sempre foi bom tê-la aqui thank you amigo thank you USA see you Albie thanks for coming man muito obrigado gente até a próxima vez don't give up and keep studying study always thank you teacher very good very good life thank you Marcos good night Marcos see you tomorrow gente volte volte para a live em inglês para a live beго tê-la 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 tê-la